Vamos lá, filhos! Duvida alguma, o boss mais forte de todo o jogo. Nós estamos nível 60, sem nenhum buff, além da Coupo Coin, ou seja, eu tenho uma vida extra. Isso vai ser difícil, nível 60 definitivamente não é um nível que se recomenda pra lutar contra ele, mas eu já tenho a minha preparação, eu tô mentalmente estável e eu já treinei bastante. Eu estou preparado pra enfrentar Dark Inferno. Ai, vamos nós. E ai tá ele, não se enganem pelo tamanho, ele é muito rápido e muito forte, com uma grande variedade de habilidades, então eu tenho que ficar muito atento a tudo que ele faz. Eu já sei exatamente quais são os seus combos, eu sei como me prevenir da maioria deles, então imediatamente eu tenho que conseguir a minha ultima form, da minha ultima weapon. assim eu consigo dar o máximo de dano possível em um combo eterno, se possível. eu só preciso encaixar um bom CC Lock nele. Talvez eu consiga, droga, calma. Não, eu não vou conseguir, talvez. Então, eu vou usar o máximo de potencial da minha equipa agora pra dar um golpe de fogo, e quando eu tiver com pouco MP, eu vou usar ele agora pra me curar, beleza. O efeito máximo possível pra usar na minha estamina. Agora eu vou conseguir encaixar mais algum combo nele, talvez, sim, maravilha, eu ainda consegui o Faraga. Nossa, isso vai dar muito dano nele, droga, calma, ok, consegui chegar perto dele, e toma isso. Nossa, a gente conseguiu usar um CC Lock perfeito nele, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir durar nesse CC Lock, mas ainda assim tá ótimo, cara, eu já tô satisfeito, eu já consegui dar uma grande quantidade de dano nele sem ele conseguir revidar muito bem. Agora eu tenho que manter a distância, no momento que eu chegar um pouquinho perto dele, ah, não, ele vai vim pra cima, não vai? Não, eles vão essas esferas, isso é muito difícil de desviar no ar, mas, se eu cair no chão, droga, o problema é que se eu cair no chão com elas aqui, quando ele aparecer, ele vai com certeza me pegar com uma habilidade especial dele, ai, droga, não, não era essa a habilidade, e é só um combo dele que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que usar a Rage Form agora e rezar, pra que eu consiga usar o Risky Charge sem morrer. Droga, cara, eu deveria ter me curado antes de entrar no Rage Form, eu ia conseguir fazer isso, mas tudo bem, só tem que encaixar os combos, dar um Repel e usar o Risky Charge em horas, pra eu poder cancelar minha animação e continuar o combo infinito. Risky Charge agora, vamo lá, continua o combo, eu não posso dar um segundo pra ele respirar, senão ele vai conseguir encaixar o combo dele, isso é mal, calma, vou usar o Finish agora só pra eu poder rapidamente usar o Hill, ok, eu consegui, nossa, foi por muito pouco, imediatamente na hora que eu uso essa habilidade, droga, e agora? Eu tô no chão, eu vou tentar desviar disso com os rolls, calma, bom trabalho, só, ok, eu consegui desviar da maioria, já tá de bom tamanho, agora ele vai aparecer aqui, ele provavelmente vai usar aquela habilidade no chão, exatamente, é essa que eu tenho que tomar cuidado, ai, não consegui, droga, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, estou numa boa situação aqui, eu ainda tenho o Cupocon, mas eu vou usar a última form, pra poder tentar encaixar uma boa quantidade de dano nele em um combo, agora eu tenho o Elixir pra poder me curar, então eu ainda não tenho que gastar minha Cupocon, eu ainda tô numa ótima situação aqui, e ele não tem nada de vida, já tiramos mais de 50% da vida dele, eu só tenho que continuar encaixando esses combos, eu tenho Cupocon ainda pra qualquer situação de emergência, agora eu só tenho que tomar cuidado com esse próximo combo dele, ele, quando eu tomo uma distância, ele dá um dano absurdo, agora eu tenho que usar esse daqui, o meu Finish pra poder desviar da habilidade secreta dele, e continuar usando Fireball, o máximo possível pra poder gastar uma MP com sabedoria, ai, droga, não, não vai dar tempo, eu tenho que usar o Hill, ok, estamos indo bem, estamos indo muito bem, agora eu só tenho que ficar no ar e ele não vai conseguir me acertar com isso, muito bem, cuidado, Sora, dá um repel nisso, ótimo, eu vou ter que cair mais uma vez, mas tudo bem, mais alguns danos, eu consigo usar a última forma de novo, é só o que eu quero, droga, calma, eu preciso chegar perto dele sem morrer, não, ok, eu vou conseguir a última forma, perfeito, e agora eu só preciso encaixar mais alguns combos, eu provavelmente vou ter que gastar aqui o Cupocon, eu não sei se eu vou aguentar muito mais tempo sem MP e sem o NX, então eu não tenho saída, eu não sei dar o máximo de dano possível, mas ele só tem mais três barras de HP, pessoal, oh shit, ok, assim vai me aqui o Cupocon, mas eu tô fazendo um ótimo trabalho aqui, ele literalmente não tem saída, eu tenho uma situação completamente controlada aqui, eu só tenho que continuar encaixando os combos, ele só tá mais com as duas barras de HP, falta muito pouco, e agora, com o Felix eu vou conseguir finalizar isso, pessoal, que digam adeus ao Dark Inferno, o boss mais forte de Kingdom Hearts, foi moleza, não, de jeito nenhum, cara, eu disse pra vocês que eu treinei, esse cara, ele é muito rápido e muito forte, eu tive que upar um pouco antes de lutar contra ele, e acreditem, eu sei todos os combos dele, porque eu lutei muitas vezes e falhei todas elas, mas cara, minha nossa, que boss, incrivelmente roubado, eu queria ter metade dos combos que esse cara tem, bom, foi isso, eu sei, foi um episódio super curto, o que, 5, 6 minutos de episódio, eu não consideraria ele parte da série, por isso que ele faz parte do pós-game, mas, foi apenas um episódio especial, pra poder mostrar mais do conteúdo do jogo, espero que vocês tenham gostado, DLCs estão por vir, o Nomura já confirmou, então, mal vejo a hora de continuar a série, de fato, com próximos episódios, se a DLC permitir que eu continue a história, bom, muito obrigado por assistirem, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero poder contar com vocês, nos próximos episódios de Kingdom Hearts 3, até mais. Tchau, tchau.